Eu não quero mais mentir Os ares pintos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Os cegos do castelo me despeço e vou A pé até encontrar Um caminho, um lugar Que eu sou Eu não quero mais ouvir Os olhos abertos me sentem o sol Eu não espero que o revolver tenha explodido Na minha testa se anunciou A pé até devagar Foge o destino do azar Que estou E se você puder me olhar E se você quiser me achar E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar Eu cuidarei dele Eu vou cuidar Do seu jardim Eu vou cuidar Eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jardim Se é do mar E de você e de mim Eu não quero mais mentir Os ar espinhos que são tão currô Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Os cegos do castelo me despeço e vou A pé até encontrar Um caminho, um lugar Que eu sou Eu não quero mais do norte Os olhos abertos me sentem o sol Eu não espero que o revolver tenha explodido Na minha testa se anunciou A pé até devagar Pode vestir o do azar E eu estou E se você puder me olhar Se você quiser me achar E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar Eu cuidarei dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jardim Eu vou cuidar Eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim Eu cuidarei do seu jardim Eu cuidarei do seu jardim Eu cuidar-se de novo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.